Música Amiga Cica Nossa, mas que bunda meio... que bundinha quadrada Que bundinha quadrada que tu tem Vamos Gente, olha o tamanho dessa Essa tá batendo na neve amiga Tá descendo Ficou muito rápido Ficou muito rápido Ai ai... tá virando Meu cu tá na sua cara também Tá aqui! Nossa, mas que buraco! Que buraco preto! Olha a escoregando! Desce na faca! Na ponta da faca! Que faca? Do que você tá falando? Faca? É bom que já vai mais... Ai! Ai, ai! Ai! Eu cortei a perna dela! É! Nossa, eu jurava que a faca tinta mesmo! Tem problema não! Eu tenho que chupar sangue pra ficar normal! Ai, nojenta! Vai chupar uma xer... Avalanche Rider! Gente, Avalanche Rider 2000! Mas não deve ser tão divertido! Vamos! Eu e tu, eu e tu! Cuidado com essa faca! Eu e você! Gente, tô no celular aqui, gente! Vamos, gente! Tô gravando vlog pra vocês aqui! Tá todo mundo! Tá todo mundo aqui! Tô gravando todo mundo aqui, ó! Ai! 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 Tamo indo! Tamo indo! Uhuuu! Tô tremendo! É o Rider 2000! É o Rider 2000! É o Rider 2000! Vamos lá, gente! Ó, a gente vai tá todo mundo junto aqui! Vamos fazer vlog pra vocês! Tá todo mundo aqui, ó! Todo mundo! Colbeni falou alguma coisa! Nossa, Colbeni tá gritando! Ela tá gritando! Ela tá gritando! Tá maluca essa menina! Vamos lá, gente! Uhuuu! Tô gravando vlog! É o Rider 2000! É isso? É só isso? É só essa merda? Ai, tá metendo! Ai! 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 A cobeni ficou com a voz até mais grossa, tu viu ela falando? A cobeni vai vomitar, velho! A cobeni... Ai! Ui, quase me tinha cabelo! E aí? Uuuuh! Parabéns, Aldo! Ah, cobeni! Você é fraquinha, viu? Caramba! Caramba! Tá até com a voz mais grossa! Cobeni, tu não tinha rolar essa faca? Roar essa faca aí, mulher! Tô passando mal! Tá tudo bem, tá tudo bem, garota! Só tem que ser mais forte, sua pedaço de merda! Opa, é só dar um mata-leão nela que melhora! Pode deixar! Parou! Tô bem! Eita! Daqui a pouco ela vomita de verdade! Tô bem! Tô zero! Acho que agora melhorou! Vamos pro próximo! Vamos nesse aqui, ó! Que eu vou botar pra gravar! Tchau, gente! Tô indo! Ó! Toma! Vamos indo! Caramba! Ó! 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 Toma, filho! Toma! Que buraco! Que isso? Como é que tu ia subir aqui, garota? Aaaaaaah! Ah, é suave! Não é tão ruim assim! Ai, quase perdi um braço aqui, velho! O bagulho é muito perto! Oh! Uh! Uh! Cansei! Cansei! Deixa eu dar uma cheirada aqui! Tá bom! Tá uma pizza aí! Adrenalizão, né? De quem foi essa ideia merda de vir pro parque no Natal? A gente vai comer uma ceia! Eu também não sei! Eu queria comer peru! Trouxe até a faca! Ih! Ih! Ninguém vai comer peru! Ó! Tá safado, hein! Quer comer peru no Natal! Essa garota aí, ó! Eu tô entendendo! Ixi! Olha a outra ali! Não tá nem no meio da conversa e tá escutando! Olha o cara ali! Cadê? Ó! Tu nem tá na conversa! Fala de desgraça! Tu nem tá na conversa e tá falando sobre nossa conversa! Ah! Tô falando nada não! Tô falando pra galera aqui de Natal, pô! Falando nada de conversa com vocês não! É, galera! Ó! Deixa eu te falar! Eu quero comer peru! Eu trouxe a faca! Tem o dele! Gente! Calma! Ela tá falando de ceia de Natal! 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 Qual foi, gente? Pô! Vocês estão malucas! Vocês estão loucas! Ok, Benny! Duvido tu entrar nisso aí! Você duvida? Eu duvido! Eu não tô preparada pra isso! Eu duvido! Eu duvido! Eu duvido tu entrar nisso aí! 10 segundos! 10 segundos, Cobene! Eu quero ver ela vomitar! Eu dou 20 reais com ela vomita! Você quer ver você vomitar? Vamos lá! Eu dou 20 reais com ela vomita! Como que vai, cara? Como que vai nessa aqui? Como que vai nessa? Eita! Você ouviu, cara? Eu quero ir junto! Eu quero ir junto! Vai, Power! Vai, tu também! Vai, vai! Eu vou! Ai, mas eu fico batendo a cabeça! Ai, deu cirrose no coração! Pera aí, pera aí, pera aí! É o quê? Eu não entendi! Vômito! 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 Vômito vomitando! Dende, vômito e vômito de verdade! Imagina se o Dende vomitasse, aí ela vomitasse junto e os dois comessem o próprio vômito! Tipo, misturado! Seria bem... Engraçado, né? Calma! É só vômito! Olha os macacos fazendo macaquice lá, ó! Para com isso! É vitamina! Olha eles lá! Por que que eles tão andando parecendo um monte de pedaço? Vocês vão descer a montanha? Vamo descer! Vamo descer! Aaaaaaaiiii! Não! Bati! Uiiiiiii! Não! Uiiiiiii! Não vou pegar banana não! Eu não queria descer na banana, desgraça! Quem é que desce na banana? Ih, você tá na banana, né? Quem é que você tá na banana? Quer que eu te jogue, piranha? Dá para ir dois aí? Aqui dá! Não quero ir contigo, mas vamo! Vai ter otário assim! Ai, vai! Vem, vem! Tô indo! Não! Eu também quero! Filha da puta, velho! Olha! Aqui! 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 Aqui, ó! Vem cá, vem cá, vem cá vocês dois! Vem cá! Vamo nesse daqui, ó! Esse daqui é legal! Esse vermelho! Vamo, vamo! Calma, não joga! Não joga! Vai, vai! Tô aqui, tô aqui! Vai você! Encaixou! Porque eu tô diferente! Eu tô... Tá ao contrário! Tá ao contrário, calma! 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 Calma que eu... Não, tá ao contrário! Tá ao contrário! Tá ao contrário! Amiga, sim! Nossa, mas que bunda... Que bundinha quadrada! Que bundinha quadrada que tu tem! Vamo! Ah, vai falar da tua bunda! Gente, é o tamanho dessa... Ai, que que aconteceu? Essa... Tá batendo o cu na... Na... Na neve, amiga! Tá descendo! Uiiiiiii! Mas aí, que ideia de jurico, hein! Olha! Em vez de comer uma ceia de natal, tem que vir pro parque aquático! Pois é ideia! Parque aquático, não! Ah, eu tô com fome! Olha! Tá caro um negócio! Que eu quase soltei! E... Amiga, eu acho que a gente vai cair no... Ah, não! É... É o gelo! É gelo! É gelo! É gelo! Tá começando a dar um retrelé! Um retrelé tá vindo! A gente vai passar muito tempo aqui! Olha! Oh! Amiga, você tá com as pernas todas esticadas! Toda aberta! É claro! Eu tô sentada! Tô me divertindo! Sentada aonde? Com o cu na neve! Ficou rápido! Ficou muito 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 rápido! Ai, ai! Ai, tá virando! Meu cu tá na sua cara também! Tá! Nossa, mas que buraco! Que buraco! Que buraco! Para de ver meu buraco! Velho! Que isso! Ui! Cadê minha amiga? Ah, ela saiu! Ui! Caramba! Que demora pra descer tudo! Achei! O que tá nisso? Tchau! Tchau, tchau.